Música 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 Deixa eu tirar o som aqui Música Música E pessoal Que a Drax Juve visou mais um vídeo Dessa vez galera Eu to aqui gravando no sabotejo Novo, que é um servidor Que eu gasto muito Então vamos lá, falta 10 segundos pra começar To aqui com 435 De karma, que eu sou muito ruim Tá Tenho até aqui com 5 mil de karma E eu aqui com os meus Miseras 435 Música 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 Ah não, velho Chatice Velho, essa fase é mais ruim Vai, 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 vai Ae Ei, não, não Sai fora, mano Sai fora Ai, que filha da puta Ei, não Vai a diazinha Pegou, foi? Ei, não, não Tava Filha da puta Mano, não Quero ser sabotado Inocente Tigales É o O Detetive Beleza Ele pode ser Ahn Tá muito chato, velho Ser inocente Por quê? Tipo, você não sabe que são as inocentes Então, você tem que ficar de boa Na sua Tá ligado? Mesmo se um cara tivesse Dando bobeira Tá ligado? Assim Você empurra ele pra lá Se ele não for Um sabotador Você pede karma Então é muito ruim Então é muito ruim Dez vezes Que eu jogo no sabotage Nove eu sou Inocente Infelizmente Não Ahn Beleza Beleza Vai Hummm Pessoal Bugger Sai daqui mano Esse cara aqui Tá me parecendo estranho Não Ele é inocente Que ele tá com O Magno de Ferro Ahn Beleza Ahn Deixa eu ir lá pro testador Ela ficou mais segura Saca Mena que é né Lá também Eu vou saber Assim mais ou menos Quem são os detetives Ou os inocentes Cadê o testador? Não é aqui Caralho Sai daqui Vei Eita Filha da puta Ele é sabotador Ou um inocente Um otário Que tá tentando me matar Sai 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 Agora eu te mato Me dá esse arco aí Que ele é bonito Eita Tem um cara ali Se ele veio bater nele Fudeu véi Mano Me dá esse arco Sua puta Caralho Não Não vou morrer pra esse cara mano Não 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 Inocente Ganhamos Ganhei 40 de carma Toma o otário Filha da puta Caralho E ele era inocente Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muita favorita no vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau